Do livro Alma Sem Cura de Jorge Aguiar Oliveira, Ursa Minor Dê-me um cigarro que eu indico-lhe o caminho para o banco de urgência Também é maluco como eu Eu tentei estrangular a sombra oca do meu ninguém ter E você? Desembrulho pesadelos Faço furos com este dedo na terra por aí Ao vento coloco sementes de sonhos sem amanhãs Deixo-me ficar por aqui a falar com os jacarandás Enquanto espero pelos rebentos do clarão triunfante Dos mortos nocivos aos vivos Bom dia! O bom foi-se um dia E eu para aqui sem via Ria! Não diga nada a ninguém É ali ao fundo do corredor A porta de saída onde mora um princípio O prelúdio dos voos rasos sob o céu da noite Na tarde Quando se falsifica a verdade A luz é demais, não é? A luz é demais, não é? Obrigado.